É isso mesmo, já está em vigor aqui no Espírito Santo a redução de ICMS sobre alguns serviços, como combustível, comunicação e também energia. Para nós entendermos como que isso irá afetar a população e de que forma, quais são os critérios de reajuste, nós vamos conversar com o João Lira, ele que é advogado tributarista. João, seja muito bem-vindo. Agora explica pra gente, né, a que se deve essa redução? Obrigado, Kess. Redução se deve ao seguinte, o ICMS, combustíveis, ele se dá de forma monofásica, conforme os termos da Constituição. O que significa isso? Ele só incide uma vez lá na refinaria. Só que como é que se dá esse valor? O Estado define a base de cálculo, por meio do preço médio ao consumidor final, também chamado de PMCF. Então, por isso que o valor estava congelado e o Estado pode modificar esse valor, claro que para beneficiar o contribuinte. Logo, a redução da alíquota de 27 para 17 em relação à gasolina, teve um resultado positivo, exatamente porque vai incidir sobre uma base menor. Inclusive, o Estado anunciou agora que reduziu ainda mais o que já estava congelado. Agora, João, de que forma, na prática, né, como que isso chega aí ao consumidor final? Por exemplo, a questão da energia e também da comunicação. Chega ao consumidor final de uma forma imediata por conta dessa redução clara, trástica. A gente viu aí muitos postos de gasolina com filas, né? Agora, eu vou até me antecipar uma pergunta que você possa me fazer. Isso vai fazer muita diferença no preço? Não necessariamente, porque preço se dá normalmente por demanda e oferta. Quem se lembra, por exemplo, na pandemia, quando não houve redução nenhuma de tributo e mesmo assim a gasolina caiu para perto de 4. Ou seja, nessa medida inicial ela pode ter essa redução, mas o que tita mesmo o preço é o mercado. Se porventura o mercado internacional tem um aumento, isso vai reverberar aqui no Brasil e vai haver um aumento independente de tributo ou não. Agora, onde é que fica encaixado aí a questão da destinação do ICMS? É. O ICMS, ele é imposto. Como todo imposto, ele não tem destinação específica. Ele vai pelos gastos do Estado. Então, vai para a segurança, vai para a saúde, vai para a educação, vai para pagar a máquina estatal. E o ICMS, mais uma vez, é um tributo estadual. Logo, como houve o veto da compensação, o que seria a compensação? Era o governo federal pagar, certo? Para os Estados que tiveram, que vão ter essa redução. Agora foi vetada essa redução. Logo, quem vai sofrer? Os municípios que têm 25% do ICMS na destinação, ou seja, municípios pobres, podem perder, tá? Aliás, podem não. Vão perder. Principalmente para o ano que vem, porque esse ano o Estado do Espírito Santo já tem um superávit. Então, ele vai conseguir segurar os gastos. Agora, a partir do ano que vem, eles vão ter que cortar em alguma parte essencial. Agora, para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, tal medida, ela é suficiente ou não? De forma alguma. Tanto que o governo federal já reduziu os tributos federais, inclusive até o final do ano só. Ou seja, em 2023 vai haver o aumento e, embora o tributo seja um componente do preço, ele é um componente menor. O principal componente de tudo que é preço, principalmente quando é atrelado à variação internacional, é oferta e a demanda. Se a oferta e a demanda, se houver essa modificação na oferta e a demanda, não há redução de tributos que vai mudar. Vai haver, sim, infelizmente, o aumento do preço dos combustíveis e demais produtos com as pernas. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o João Lira, ele que é advogado tributarista, e nos explicou aí a respeito da redução do ICMS para serviços de combustível, energia e também comunicação aqui no Espírito Santo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado.